Música Até o mês de março, 225 planos de saúde não poderão ser vendidos para novos clientes. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Saúde em dezembro de 2012, depois de uma avaliação sobre o cumprimento de prazos para marcação de consultas, exames e cirurgias. A equipe de redação da NBR preparou uma reportagem sobre a atuação da Agência Nacional de Saúde. Música Música 225 planos de saúde administrados por 28 operadoras estarão proibidos de serem comercializados até março, porque não cumpriram prazos de marcação de consultas, exames e cirurgias. As operadoras têm prazo para marcar consulta, para fazer exame, para fazer cirurgias, para fazer internações. Quando elas não cumprem esse prazo para os seus pacientes, elas não podem vender para mais pessoas, incorporar mais pacientes enquanto não estiverem atendendo adequadamente com quem elas já têm contrato. Por isso que o Ministério da Saúde, através da ANS, suspende o direito de venda, ou seja, o plano de saúde não pode colocar mais pessoas, não pode ganhar recursos com mais pessoas, enquanto não estiver atendendo adequadamente quem ele já tem contrato. Das 28 operadoras que tiveram os planos suspensos, 16 não vêm cumprindo os critérios estabelecidos pelo governo há pelo menos um ano. E agora vão ser acompanhadas de perto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se o problema não for resolvido, podem ter o registro cancelado. Nós queremos melhorar cada vez mais o monitoramento do direito de atendimento ao usuário. Então terá peso 2 se o prazo de atendimento não for cumprido e peso 1 a negativa do atendimento. Ou seja, a pessoa tem direito a fazer um tipo de exame, o plano nega o seu exame, registre essa reclamação na ANS, porque essa reclamação vai contar para o monitoramento de suspensão do direito de venda. A professora Tânia Henriquez trocou de plano de saúde depois que a Unimed informou um prazo muito longo para a marcação de exames do filho que sofria de apendicite. O apendice dele podia esperar 3, 4 meses. A marcação era de 3 meses em diante. Não tinha marcação a menos. Mas e se ele estivesse morrendo aqui nos meus braços, o que eu ia fazer? Ia resolver? Em questão de saúde, você não devia esperar é pra nada. Se você tem plano, você paga em dia, você atende com o plano, você tinha que ser atendido na hora. A partir deste ano, a demora para marcar uma consulta vai ter peso maior no cálculo que define a suspensão da venda de um plano de saúde. Além disso, a recusa de atendimento também vai contar para definir punições às operadoras. O ministro da Saúde ressalta que quem é usuário de um plano que teve a venda suspensa não será prejudicado. Neste caso, todos os direitos do usuário continuam valendo. Essa é uma medida para proteger o usuário que tem esse plano. Nada muda para esse paciente. Ou seja, todos os direitos, todos os atendimentos, ele continua tendo o seu direito. O que é o esforço do Ministério da Saúde? É proteger esse usuário. É dizer o seguinte, não pode incluir novos usuários enquanto não está atendendo bem o usuário que já tem o contrato com o plano. Essa é a primeira vez que a ANS toma medidas como essa. Para garantir o prazo do atendimento ao usuário, exatamente porque nós queremos estabelecer regras que obriguem as operadoras a cumprirem o prazo de atendimento aos seus pacientes. Legenda Adriana Zanotto